Eu também vou me reservar para um eventual pronunciamento a respeito deste assunto no momento em que ele for colocado em votação. Então, nesse instante, eu quero apenas fazer um apelo ao seu prefeito municipal para que ele tome uma providência o mais imediata possível. Aliás, com atraso, já deveria ter sido tomada essa providência há algum tempo, assim como as prefeituras de Botucatu e de Jaú, para citar dois exemplos aqui vizinhos, já o fizeram. Nós temos que proteger os moradores de rua. Há necessidade de que os moradores de rua sejam recolhidos neste momento. Há várias instituições, há vários grupos caritativos, grupos de pessoas abnegadas que se dedicam a ajudar o próximo e que estão extremamente preocupados e procurando ajudar essas pessoas. Nós conhecemos movimentos que estão coletando cobertores, estão levando alimento aquecido a essas pessoas no período noturno, mas essas pessoas continuam na rua. As prefeituras de Botucatu e de Jaú recolheram essas pessoas, fizeram abrigo para elas. O albergue noturno aqui em Bauru faz esse trabalho, mas não tem condição de atender a todos. É muita gente, infelizmente, que está vivendo na rua. Num período como esse, eu arrisco dizer que talvez tenha até aumentado esse número. Então, é urgente, é para ontem, fazer alguma coisa para recolher essas pessoas. Nós temos alguns locais aqui da cidade que não estão sendo utilizados. Nós temos ginásios de esporte da própria prefeitura municipal, não estão sendo utilizados. Poderiam perfeitamente, como foi feito em outros locais, perfeitamente acomodar com dignidade essas pessoas que hoje encontram-se ao léu. É muito importante que a gente evite. Nós estamos fazendo o possível para evitar mortes por Covid-19. Não podemos permitir que essas pessoas morram por hipotermia, que essas pessoas morram pelo frio da rua. É muito importante que uma ação imediata seja feita, porque vai ser feita com atraso. Nós já estamos vivendo o frio intenso. E a tendência é que esse frio, com o passar dos dias, aumente ainda mais. Então, fica aqui um apelo ao senhor prefeito municipal, porque cabe a ele tomar essa providência através da Secretaria de Bem-Estar Social, para que, de pronto, de imediato, já cuide de fazer a instalação dessas pessoas em um local onde elas fiquem abrigadas do tempo. Isso não vai deixar de fazer com que essas entidades caritativas continuem fornecendo cobertores, continuem fornecendo, por exemplo, colchões. Nós temos que fazer alguma coisa, sim, para essas pessoas não ficarem ao relento. É isso que é fundamental. Elas têm que poder tomar um banho, elas têm que receber uma roupa limpa. E o nosso povo é um povo de extraordinário bom coração. Uma campanha muito simples de arrecadação, agora, nesse instante, comandada, quem sabe, pela nossa primeira-dama, pode perfeitamente recolher roupas aquecidas, roupas para o tempo frio, para que essas pessoas sejam abrigadas também nessas condições. É esse o apelo que eu quero fazer ao prefeito municipal.